Agora o bicho vai beijar! Tô chegando em beijo, tô chegando em era de beijo Para parar com essa história, fazendo defesa Tô chegando em era de beijo Para parar com essa marra Para parar com o turismo Funda a bombeira anual, se para a minha mão Se eu não tenho essa história pra contar Não tem ideia anual, não tem confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar De corpo, de corpo, de corpo De corpo, de corpo De corpo, de corpo, de corpo Vai pegar você Tropa de elite, eu cinto em que o rio Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite eu cinto em que o rio Pega os pega geral, também vai pegar você Tropa de elite eu cinto em que o rio Não, não fez isso não, tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não feito ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos, hoje o bicho vai pegar